Alô alunos, alô alunas, muito bom reencontrá-los aqui pela terceira vez consecutiva numa mesma semana É assim mesmo, né? Semanas aí, vésperas de prova, a gente tem que se dedicar mais um pouquinho Então muito bom estar aqui novamente com vocês, espero que vocês não fiquem de saco cheio de mim Não fiquem enjoados mais do que vocês provavelmente já estejam Eu sou o professor Chico Escote, muito bom estar com vocês novamente aqui E hoje nós leremos o livro, o texto Lixo Hospitalar Que está no livro Gênero, Leitura e Análise, lá na página 19, tá bom? Então se você ainda não pegou seu livro, pegue-o, abra um lá na página 19 Que vamos começar já já a leitura Importante aqui elucidar, mais uma vez, que isso faz parte aí do conteúdo programático Que cairá na prova de vocês Então, artigo expositivo é o tema da redação de vocês Tá bem? Então vamos lá começar a nossa leitura Lixo Hospitalar A preocupação com a questão ambiental torna o gerenciamento de resíduos um processo importante Na preservação da qualidade da saúde e do meio ambiente A questão ambiental, mais especificamente a educação em saúde ambiental Tem o papel de determinar e avaliar os problemas ambientais de modo integrado, interdisciplinar e global Sem considerar a existência de fronteiras políticas As ações para a resolução desses problemas devem ser implementadas a partir do microambiente Casa, rua, bairro, para o macroambiente Nós vimos isso no outro texto, não é? Começar aí pelas nossas ações individuais Respeitando as singularidades culturais, políticas e religiosas A questão ambiental está relacionada à produção de lixo e resíduos Quando falamos em lixo, pensamos em material que não presta e que se despreza É inútil e com sugiridade Tratando-se do ambiente hospitalar, acreditamos que todo lixo produzido é contaminado Na literatura, encontra-se definição de lixo Tudo que não presta e se joga fora Coisa ou coisas inúteis Velhas sem valor O resíduo é definido Abre aspas Aquilo que resta de qualquer substância Resto Fecha aspas O resíduo do serviço de saúde necessita de processos diferenciados em seu manejo Exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final Essas definições mostram a relatividade da característica inservível do lixo Pois, para quem o descarta, pode não ter mais severentia Mas para outros, pode ser a matéria-prima de um novo produto ou um processo Por isso, há necessidade de se refletir o conceito clássico e desatualizado de lixo Considerando o serviço de saúde, só uma pequena parte dos resíduos derivados da assistência necessita de tratamento especial Então, uma adequada segregação diminui significativamente a quantidade de RSS, que é o resíduo de serviços de saúde contaminados Impedindo a contaminação da massa total dos resíduos gerados É responsabilidade do serviço de saúde e gerenciamento de todos os RSS por lei de gerados Atendendo às normas e exigências legais Desde o momento de sua geração até sua destinação final Com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados Um encaminhamento seguro de forma eficiente Visando a proteção dos trabalhadores e preservação da saúde pública Dos recursos naturais e do meio ambiente Segregação e tratamento A segregação do RSS deve iniciar no momento e no local de sua geração Permitindo com isso reduzir o volume de resíduos perigoso e a incidência de acidentes ocupacionais Dentre outros benefícios à saúde pública e ao meio ambiente O condicionamento dos RSS deve ser em sacos ou recipientes Que evitem os vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo O tratamento do resíduo antes da disposição final ou aterro sanitário Consiste na aplicação de métodos, técnicas ou processos que modifiquem as características dos riscos inerentes aos resíduos Reduzindo ou eliminando o risco de contaminação de acidentes ocupacionais ou de danos ao meio ambiente Nos serviços de saúde fala-se em preparo de medicação Procedimentos cirúrgicos, vacinação, procedimentos invasivos, sutura e coleta de exames Dessa forma, a necessidade de se verificar qual tipo de resíduo determinada assistência produz Verificando-se o preparo de medicação Os resíduos gerados são a embalagem da seringa, a da agulha, os quais tem papel plástico Podendo ser segregado e reciclado O frasco do medicamento vazio também é segregado e reciclado Por outro lado, a agulha utilizada nessa medicação é o artigo perfuro cortante Contaminado e deve ser desprezado em caixa de descarte para material perfuro cortante Justamente com a seringa Esses são considerados contaminados Por tratarem em contato com fluidos corporais Portanto, não reciclados Segurança ocupacional Os profissionais envolvidos diretamente com os processos de higienização, coleta, transporte, tratamento e armazenamento de resíduos Devem ser submetidos a exames médicos, adimensional e periódicos Devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional de Imunização E mantidos sob a educação continuada para as atividades de manejo de resíduos Incluindo a sua responsabilidade com o higiene pessoal dos materiais e dos ambientes A experiência de um hospital de ensino A experiência do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher Da Unicamp Hospital prioritariamente do ensino universitário, estadual e público No tratamento de resíduos gerados em início dos anos 2000 Com a capacitação de todos os profissionais da instituição para a segregação correta do resíduo gerado Simultaneamente, houve a aquisição dos recipientes e a vigilância do descarte do resíduo No recipiente apropriado para receber um tratamento específico Em 1998, institui-se a Comissão dos Resíduos Resíduos, a qual elaborou o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Saúde Obedecendo a critério técnico, legislação ambiental, normas de coleta e tratamento dos serviços locais De limpeza urbana Atualmente, todo resíduo produzido e segregado, infectante, comum e reciclado Acondicionado, pesado e encaminhado para transporte e tratamento específico Considerando a proteção dos trabalhadores A preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente Espera-se que todos os serviços de saúde tenham uma comissão de resíduos E uma gerência atuante Que se preocupe com os resultados da segregação e acondicionamento Transporte, tratamento e destino final Com o objetivo de diminuir agravos ao meio ambiente Ao custo desnecessário, com descarte inadequado Disponível aí nesse link que está abaixo Como vocês podem ver, esse texto é um pouquinho mais complexo Ele é um pouquinho mais completo A linguagem aqui utilizada é uma linguagem mais técnica De um assunto importantíssimo que é o descarte do lixo E não é qualquer lixo, é o hospitalar Eu mesmo, antes de ler esse texto aqui Imaginava que todo o lixo hospitalar era inutilizado Mas se pensar por um lado, realmente faz muito sentido Aquele plástico que vem guardado, a seringa por fora, aquele papel Tudo ali pode ser reciclado Então há bastante lixo ali que pode ser reutilizado E assim causando menos danos ao meio ambiente Então é um texto muito importante, embora técnico E aqui vem com o intuito realmente de expor a ideia Sobre um tema que é necessário Então não à toa o gênero é artigo expositivo Então vamos logo lá às questões da atividade Porque, segundo as autoras, o conceito mais comum de lixo Precisa ser revisto Então se você colocou aí Porque normalmente o lixo é associado à inutilidade Como imaginava, principalmente no que diz respeito ao lixo hospitalar Sujeira, contaminação E isso desconsidera o caráter reutilizável dos resíduos Vamos para a segunda Segundo o artigo Segundo o artigo Podemos afirmar que todo o lixo hospitalar é contaminado O que podemos fazer para reduzi-lo? Bom, eu já respondi isso aqui Então, se você respondeu, não Apenas uma parte do lixo hospitalar é contaminada E se for feita uma separação adequada dos resíduos contaminados Evita-se que a poção contaminada contamine o restante dos resíduos Então tem que estar tudo separado E tem que estar tudo bem organizado Para poder haver essa seleção do lixo Vamos para a terceira Que cuidados profissionais envolvidos no manejo dos resíduos hospitalares devem ter? Bom, basicamente Eles devem ter aí A capacitação adequada para o manejo dos resíduos Ser submetido a exames de saúde, admissional e periódicos E receber imunização apropriada Todas essas informações estão contidas no texto Então, aí, interpretação é muito fácil Só você ter um pouquinho de paciência Procurar lá no texto Entender que dá para responder Quarta Em que categorias os hospitais universitários da Unicamp Segregou o lixo hospitalar? Foram em três Que é o infectante, o comum e o reciclável Quinta Na sua opinião Qual a importância de iniciativa como do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher? Aí já é uma resposta pessoal Mas você pode voltar lá no texto e elaborar uma resposta Lá nesse Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher É lá que eles fizeram aquela seleção de lixos Entre infectante, o comum, o reciclável Que mostra que nem tudo é descartável Nem tudo é inutilizável Tudo isso pode ser reaproveitado E que nem tudo está contaminado Então, é uma questão de conscientização Uma questão de estar no mundo De maneira a pensar o mundo Pensar o bem do mundo e o bem de todos A estimativa é que daqui a alguns anos Tenha mais prático nos mares do que peixe Então, é bastante preocupante aí A nossa história no curto prazo Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui Perdoem-me aí que eu estou um pouquinho cansado Mas é isso, gente Boa prazo pra vocês Beijo dos chicotes, tá bom? Tchau